Olha o pordozinho, gente, até fêmea, olha para vocês verem, que lindo, filho dessa égua. Olha outro cá na frente, também é outro aqui, está parido e está até mamando. Essa daí está toda ferida o lombo dela, está vendo aí gente, que lindo, quem gostou comenta e compartilha, tadinho mamando, olha. O outro lá na frente, está aqui recém-nascido. Tchau. Tchau. Tchau.